Aí é coragem, aí tem coragem, ó. Aí é macho, mano. Aí tem coragem. Olha a cara dele, gente. Pega direito, pega que nem homem. Gente, a gente veio visitar os coalas, olha. Ai, meu Deus do céu. Eu tô apaixonada, meu Deus. A gente tá comendo, gente. Franchai. Vamos ver se esse cara é corajoso mesmo. Eita, cara. Olha que legal. Mano do céu.